Música Estamos aqui na Polícia Militar para falar então das últimas ocorrências aqui no nosso município de Coniza também num tiroteio que aconteceu no distrito do Guariba após um assalto ao comércio ao meu lado o Sargento Rodolfo para nos explicar como que foi Sargento explica pra gente como que foi esse assalto Bom dia na manhã de terça-feira por volta de sete meias da manhã dois elementos de posse em uma moto adentraram no mercado Gaivota do distrito do Guariba tomaram a família como refém ambos armados um com arma longa e os dois com arma curtas e roubaram cerca uma quantia o troco que estava ali é cerca de 300 reais e algumas outras coisas objetos lá do mercado nisso conseguiram invadir do local montaram numa velha embora a viatura estava aqui na segunda-feira ela esteve aqui no Coniza fazendo a revisão periódica e na segunda-feira à tarde o soldado PM Cordeiro deslocou até para ir embora para o distrito do Guariba porém devido a situação do acarreto numa ponte interditou a estrada naquela noite e ele foi obrigado a pernoitar na região ali no meio da estrada de manhã cedo eu consegui comunicar via via whatsapp que tinha uma fazenda na região que tem internet consegui comunicar com ele passar a situação e ele ficou já de prontidão nisso ele verificou logo em seguida uma hora depois ele conseguiu verificar esses dois elementos que estavam vindo do Guariba montando com as características com a moto com tudo que eu tinha passado para ele ele fez a perseguição fez o monitoramento conseguiu fazer a abordagem no que a moto caiu conseguiram caiu caiu num barro num buraco num barreiro caiu o pessoal começou a atirar e aí ele teve de revidar houve aquela troca de tiro o pessoal conseguiu entrar dentro da mata ele conseguiu naquele momento conseguiu recuperar uma sacola lotada de munições quase mil munições entre de diversos calibres pólvoras espuletas cartucho de metal vazio cartucho carregado e mais os capacetes e a moto do objeto uma sacola com roupa com a moto do objeto o pessoal entrou no mato voltou até a fazenda comunicou comigo eu de imediato peguei uma guardição e deslocamos nisso ficamos fechando o cerco com eles até o outro dia 4 horas da manhã 5 horas da manhã onde a gente conseguiu retorno porque a gente estava retornando para fazer a alimentação no café da manhã tivemos conhecimento que eles tinham conseguido burlar a barreira e tentaram tomar de assalto uma moto por volta de 7 horas da manhã na linha 60 fomos em direção na linha 60 chegamos lá encontramos já uma outra pessoa dizendo que eles tinham roubado uma moto tomada de assalto uma outra moto próxima a Maguila pegamos e conseguimos fazer a identificação corremos atrás paramos conseguimos identificar onde eles tinham abastecido o salvação conseguimos comunicar já com a guarnição novamente daqui de Guariba onde de Coniza onde o sargento Brandão deslocou com a guarnição para lá e fez o motoramento a gente já sabia quem era a gente tinha levantado o nome do suspeito um menor diga-se de passagem menor e já sabíamos o local da residência da mãe do mesmo então provavelmente ele estava ali o sargento Brandão na hora que foi fazer a abordagem dessa residência devido a ela estar num local muito limpo os indivíduos que estavam lá dentro conseguiram verificar a abordagem da chegada da guarnição e nisso começaram a correr eles correram e atirando para o lado da guarnição novamente então houve nova troca de tiro naquele momento isso relatou o sargento Brandão para mim quando nós chegamos lá nessa casa a minha guarnição chegou os indivíduos já não se encontravam mais já tinham passado que o Brandão já tinha chegado na frente mas mesmo assim conseguimos depois identificamos conseguimos localizar o dinheiro furtado conseguimos roubado na verdade conseguimos localizar o dinheiro roubado e localizamos as armas longas as duas armas longas que estavam com ele tinha duas armas longas no momento fizemos a apreensão da arma recuperamos o dinheiro contamos trouxemos para o quartel confecção de recorrência em caminhão polícia civil juntamente com a motocicleta e as munições o dinheiro então foi recuperado e vai ser devolvido então para os comerciantes lá do Guariba isso cabe a polícia civil agora para o sedimento aí já foi tudo encaminhado para a Deupol e vai ser tomada as medidas cabíveis diretamente da polícia militar com a imagem José Santos Cristiane Costa para a Cidade Agora que desistiu a pergunta é impossível a TV que desistiu